Mesmo diante de tudo isso, horas depois, o presidente, hoje à tarde, no evento que ele participava, voltou a fazer críticas, ataques, principalmente ao ministro Barroso, mas também voltar a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Como é que a gente pode entender? Quer dizer, o presidente recebeu essa mensagem e ignorou? Vai seguir assim? Vai que seguir encampando esse discurso? Desculpa. Boa noite, Diego. Boa noite, Sabino. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Vai, vai continuar com esse discurso. Bolsonaro bombardeia a democracia e tem como resposta fofas notas de repúdio. Existe um naco da sociedade, Diego, que acredita no potencial civilizatório das notas de repúdio? Da mesma forma que há outro que acredita que indignação nas bolas do Twitter é o coração da revolução social. Jair Bolsonaro deve achar muita graça no fato que, enquanto ele espanca diariamente a democracia, a resposta de algumas instituições vem na forma de muxoxo e mimimi. O que acontece é que, bem, Bolsonaro tem prometido golpes de Estado, tem prometido a não realização das eleições no ano que vem, ele tem preparado o terreno para que, caso ele perca, para Luiz Inácio Lula da Silva, para outra pessoa, ele possa mobilizar os seus eleitores, mobilizar os seus fãs mais aguerridos para ir às ruas. Tanto os fãs civis, inclusive os fãs militares, os fãs policiais, para ir às ruas e contestar, talvez tendo sucesso naquilo que Donald Trump não teve em janeiro de 2021, neste ano, na sua fracassada tentativa de pseudo-golpe, com a invasão do Congresso. Agora, você vai pegar o texto do Fux, permanecemos atentos aos ataques, ele não teve a coragem de citar Bolsonaro. Atitudes desse já ex deslegitimam veladamente as instituições do país. Ele disse isso para os pares dele e para meia dúzia de brasileiros que sabem o significado da palavra já ex. Vocês sabem o que significa a palavra já ex? Então, que tipo de comunicação a sociedade está tendo? Comunicação com o Congresso? Também não. O Congresso está em outra. O Congresso está alugado para o Bolsonaro, boa parte dele. Então, o que acontece? Tudo é muito mais bizarro, Diego, porque o Bolsonaro tem atacado sistematicamente um dos ministros da corte, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, por ser crítico à proposta de impressão de votos em papel. E, por conta disso, era para se esperar que o presidente do STF se fizesse um discurso mais contundente, inclusive um pouco mais utilizando os instrumentos e as ferramentas que tem em mão. Passou o momento das notas de repúdio. Agora é o momento de usar a força da lei, que é a única coisa que Bolsonaro entende. O STF não pode mover o processo de impeachment sem ser provocado pelo... Quem move o processo de impeachment é a Câmara dos Deputados, quem aprova, e quem aceita um processo criminal é o Procurador-Geral da República. E como isso não deve acontecer, porque os dois são aliados de Bolsonaro, mas, pelo menos, processos têm que andar. Rosa Weber mandou a PGR investigar Bolsonaro por conta da suposta prevaricação no caso da compra das vacinas. Alexandre de Moraes entrou agora com um novo inquérito para substituir um antigo para investigar uma organização criminosa digital, que envolveria, inclusive, os filhos do presidente. E é isso que tem que acontecer. Notinhas de repúdio agora não vão rolar. É força da lei, é investigação para impedir que Bolsonaro, no ano que vem, transforme isso aqui na casa da mãe Joana.